Oi meninas e meninos, voltei na correria de todas as manhãs, já vou abrir o fogão e botar o bichinho para trabalhar Só se for agora, não é mesmo? Deixa eu botar essa garrafinha para cá, abrir o fogão e vamos começar a fazer as nossas coisas logo cedo Vou pegar as panelas que eu já deixo aqui, que é de arroz e de feijão, a leiteira para botar água para esquentar, ignore que está ao vivo A panelinha que eu já deixo aqui pertinho de mim, para fazer o arroz, feijão, ai, esse fogão ele tem uma pressão, eu já estou com a alface lavada ali Então é menos uma coisa para eu fazer, né? Vou descascar o alho, deixa eu botar logo a água aqui do arroz Pegar o alho para descascar, né? E é assim, desejo para vocês um ótimo dia abençoado E vamos mais, né? Um vídeo conversando com vocês, não é mesmo? Não podemos desistir da vida, a vida ela é maravilhosa para quem sabe viver O Senhor Jesus nos deu uma vida para a gente viver Aproveite o máximo possível o seu dia, aproveite a sua vida com coisas positivas e construtivas Não desperdice a vida que o Senhor Jesus deu para vocês com coisas negativas, não, never, não Bom, a água está aqui, vou botar aqui já para o arroz Vamos ver se esse fogo vai acender Acendeu, tiro a tampa aqui, olha Tampo a água aqui, ela ferve mais rápido e é um jeito também de economizar gás Vou pegar uma faquinha aqui e vou começar a descascar esse alho Eu quero mostrar para vocês que eu fiz uma mudança no cantinho da beleza E eu quero que vocês vejam como é que ficou diferente Aquela prateleirinha que o seu Carlos fez estava pequenininha E estava um pouquinho meio torta, porque tinha que colocar um negócio embaixo, né? Porque aquela talba em si, ela já era pesada Mas aquilo estava me incomodando de uma tal maneira e quase nunca havia produtos ali Vamos combinar, né? Então, eu já estava querendo fazer isso Mas como tinha três prateleirinhas ali no canto Que o seu Carlos tinha feito para eu colocar prontas Eu tinha que tirar Aí ele queria tirar, eu não deixei Aí quando foi essa semana, agora, esses dias, agora O que é que eu fiz? Peguei a chave de penda e não a obra Fui, comecei a desparafusar as três prateleirinhas e tirei dali do canto Porque aí a estantezinha, vamos dizer, uma estantezinha Pôde chegar mais para cá, né? Porque aí eu divido a minha lojinha, né? Online Com o espaço que eu tenho aqui na copa Para não ficar, né? No quarto Eu poderia deixar no quarto? Poderia Mas aqui é melhor do que entrar no quarto É mais claro À noite, eu posso compartilhar alguma coisa à noite Que às vezes eu gravo muita coisa à noite também, né? No cantinho da beleza Ali eu tiro a foto dos produtos Né? Para passar para o zap O zap do cantinho da beleza Aqui tem um zap exclusivo Então, sempre que tem novidade De produtos novos Que chega para mim Eu Compartilho lá no zap Lá no catálogo Dos produtos Que as pessoas ali podem visualizar Os produtos novos que chegou Né? E aquela Prateleirinha já estava pequena Estava pequena Ela estava um pouquinho meio torta Aí, quando eu ia botar mais produto ali Caiu dois produtos Quebrou Um só quebrou a tampa Aí eu estou usando E o outro quebrou Entornou quase Só ficou um pinguinho assim Que foi um tônico facial Aí eu Esse pouquinho assim Eu botei num vidrinho De produtos acabados Que eu vou juntando Para mostrar para vocês O vídeo que os produtos que eu Compro Uso tudo É um jeito aqui Que todo Todo mundo faz assim Mostrando Que nós compramos Os produtos E usamos Todo Descasquei o alho Do arroz E do feijão Que são alhos Grandes Olha Bem grandão Ó Que eu já vou colocar Né? Mais uma vez Tem salada de alface Para o almoço O Júnior Não sei se ele vai comer Batata palha Ou batata Congelada para fritar Não sei Né? E vou mostrar Umas duas coisinhas Que seu Carlos Pediu O rapaz Que toma café aqui Sabe que seu Carlos Não fica sem banana Tem três bananas ali Mas ele já pediu O rapaz O rapaz Falou Quer alguma coisa Lá do mercado Aí ele Peraí Aí ele pediu Para comprar Que ele sabe Que eu gosto Que eu não estou Querendo comer Muita coisa Ultimamente No café No café da manhã Às vezes À noite Aí ele mandou Comprar isso aqui Eu vou mostrar Para vocês Vou passar Um alquinho Ele já mandou O NEM Comprar Clube social Original Para eu tomar café Aqui não precisa Nem passar Manteiga Aí ele mandou O rapaz Comprar dois pacotes De clube social Ó Porque eu gosto De ficar Ruendo isso aqui Ruendo é forte Só rato, né? Gosto de comer Isso aqui Que é levinho, né? Então ele mandou Comprar dois Clube social Que aí eu posso Tomar com suco Onde eu fiz Suco natural De caju Não me faz mal Porque é natural Esse caju Não faz Maracujá Me faz A cerola Não me fez mal Então, olha Dois Clube social E ele pediu O rapaz Para comprar Banana Para ele Ó Sabe que Seu Carlos Para o banana Olha Olha aqui Essa banana Está bonita, né? Meninas Olha Olha aqui, ó Banana Seu Carlos Pediu para comprar E essa foi As comprinhas Do dia Da parte Da manhã Ontem até Compraram coisas Mas eu nem mostrei Para vocês A garganta Continua Que ela está Atacando tudo Garganta Ouvido Tudo Aí daqui Parte Para aqui Também Tudo nessa Parte Mas vamos Que vamos A água Do arroz Está ali E eu vou Mostrar para vocês A nova mudança Que eu fiz No cantinho Da beleza E falando para vocês Tem um sonho De empreender? Por que não? Mas faz aquilo Que vocês gostam Porque começa Com um pequeno grão De areia Aí depois vai Tira aquele sonho Do papel E vai realizando Com coisas Que vale a pena Com coisas Que te dê prazer Eu sempre gosto De falar Para dar ideia Para vocês O meu filho Bruno começou No quintal De casa O meu filho Bruno começou No quintal De casa A consertar carro Muita gente Nem acreditava E eu sempre ali Apoiando meu filho Se hoje ele chegou Aonde ele chegou Que ele tem As conquistas dele E ele almeja Mais conquista ainda Como terreno Com a casinha Lá na região dos lagos É um sonho Mas ele trabalhou Desde cedo Para isso Desde novinho Por isso que eu não entendo Os adolescentes E ex-adolescentes Hoje não querem Acham que os pais É obrigado a sustentar Não Mãe Pais Bota seus filhos Para fazer cursos O Júnior Sempre eu falo E não canso de falar Desde pequenininho Sempre ele fazia cursos E cursos E cursos Sempre eu falava Que ele tinha que trabalhar Porque é muito bom Né Então Vou mostrar para vocês A mudança Que eu fiz No cantinho da beleza Para vocês verem Como é que ficou legal Essa mudança Olha Eu botei esse móvelzinho Aqui Tipo uma estante Né Eu pude Eu pude Espalhar mais Os meus produtos De skin care Eu gosto mais De trabalhar Com os produtos De skin care Tá Então está todos Os meus produtos De skin care Aqui Olha Sabonete Máscara Água micelar Né Tudo na base Aqui Nessa base Né De skin care Produto Né Antipoluição Aqui 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 Os tônico Máscara Tá vendo Ficou duas prateleiras Só de skin care E a make Eu estou começando Aos pouco A comprar Algumas coisas De make Tá ali Tá ali Tá ali os ceros Que eu uso Que eu recomendo São essas marcas boas Aí Olha Tá vendo Então a parte De skin care O cero ainda Pega a parte De skin care Né E aqui Um pouco Das make Zinha Lápis Tá vendo Ó Então São produto Bom de qualidade Ui Pega uma coisa Cai outra Mas é assim mesmo Olha Esse baby clean Aqui Olha Que deixa a pele Maravilhosamente Linda Tá aqui Tudo organizadinho Aqui Olha Aí Eu faço o vídeo Né Mando pro Zap Das pessoas Ver os produtos Que chegou Novidade No cantinho Da beleza Eu mando Né Cada vez Que chega Produtos Novos Eu vou Passando O zap Tiro Faço Um zap Zinho Né Um vídeo E mando Pra melhor Visualizar Os produtos Ó Entenderam Então É isso Que eu tô aqui Compartilhando Com vocês Se quer Trabalhar Com alguma coisa Que dê prazer Pra vocês Na sua vida Porque não Tentar Gostaram Da mudança Do cantinho Da beleza Então Espero que vocês gostem Vou botar vocês Aqui Tá Desculpa o dedo Na frente Mas eu tô correndo Com a hora do almoço Já tô atrasada Já vou bater Já vou bater o alho Mas beijo Pra vocês Pensa nisso Se vocês Querem Empreender Com alguma coisa Vai No que vocês Gostam Começa Assim Até tirar O sonho Do papel Né Hoje Online Cresceu Muito Então Pode abrir Uma lojinha Online Pode interagir No instagram Importante É você Estar Comente Ocupada Beijo Deixa aquele joinha Aquele comentário Bacana Construtivo Viu Os produtos Ali Quer me perguntar Qualquer coisa Daqueles produtos Que eu mostrei Pra vocês Só se for Agora Deixa aí Nos comentários Qualquer coisa Que vocês Querem saber E até o próximo Víde Que eu vou Fazer almoço Tchau